Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, falaremos sobre uma das formas mais comuns utilizadas para medir a concentração de soluto em uma solução, a molaridade. E a molaridade é definida como o número de mols de soluto, sendo que o soluto é aquilo que estamos dissolvendo em um solvente, dividido pelos litros de solução. Vamos ver um exemplo de cálculo de molaridade com uma solução. Digamos que temos esse recipiente aqui e que iremos dissolver um pouco de sulfato de sódio na água. O sulfato de sódio, portanto, é o nosso soluto e a água é o solvente, juntos são a solução. E digamos que temos um volume total de 250 ml de solução. E você acha que temos 250 ml de água? Bom, na verdade, 250 ml é o volume da água mais o sulfato de sódio. Suponha que iremos acrescentar 35,5 gramas de sulfato de sódio. Essa é a fórmula do sulfato de sódio, Na₂SO₄. Bom, dada essa informação, como que descobrimos a molaridade? Temos a quantidade em gramas de sulfato de sódio e precisamos saber o número de mols que isso equivale. Para isso, você deve olhar a massa molar em uma tabela periódica dos elementos químicos. Apenas por questões práticas aqui neste vídeo, eu vou já te fornecer esse dado. A massa molar do sulfato de sódio é de 142,04 gramas por mol. A equação é molaridade é igual à quantidade de mols do soluto dividido pelo volume de solução. Agora, temos que descobrir o número de mols que temos nessa quantidade de massa. Temos 35,5 gramas de sulfato de sódio e dividimos isso por 142,04 gramas por mol. Podemos cortar os gramas e teremos o resultado em mols. Pega uma calculadora e faça o cálculo comigo. 35,5 dividido por 142,04 e tudo isso será dividido pelo volume da solução em litros. 250 ml é o mesmo que 0,250 litros. Portanto, 35,5 dividido por 142,04 é igual a isso, então, dividimos isso por 0,250. Lembre-se sempre de verificar quantos algarismos significativos temos. Eu diria que temos três algarismos significativos. E arredondando isso para cima, temos 1. E quantas unidades? Temos o resultado em mols. Portanto, isso é 1 molar e escrevemos um M maiúsculo aqui. É isso, terminamos. Bons estudos e até a próxima! Tchau!